Bom pessoal, a gente tá aqui pra mais um teste, mozão, faça as honras, agora é tu que vai controlar aí, ó. Traz pra cá o mouse, aí. Vamos ver... Ó, você consegue identificar os filmes da saga Harry Potter apenas pelo letreiro? De abertura. Ó, o desafio é reconhecer o filme da saga Harry Potter apenas pelo... Tá, mas cuidado, se você errar, o jogo volta no início! Nossa senhora! Tá. Esse não é o primeiro. Se a abertura pertence a qual filme da saga? Eu acho que é o... Meu Deus! Tá, tem as alternativas, vamos ver. Vamos lá. Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É todos! Todos os filmes. É todos do Harry Potter. Resumindo, todos. Eu acho que é o... Peraí, eu acho que é o Cálice de Fogo. Eu acho, se for analisar assim, ó... Por alguém que não tá sabendo nem de qual que é, dá pra ver que começou a ficar uma coisa mais obscura. Sei lá. É, então... Todas são escuras, mas parece que... Sei lá. Eu acho que é o Cálice de Fogo. Cálice de Fogo? Não, eu falei Cálice de Fogo? Ou a câmera... Eu acho que é a câmera secreta. Parece mais alegre ainda, mais claro. Depois começou a ficar sombrio, relâmpago. Eu acho que é a câmera secreta. Vamos de câmera secreta? Eu tava entre a câmera secreta e o Cálice de Fogo. Eu acho que não é Cálice de Fogo. Então é a câmera secreta, vamos lá. Não, não é. Não, cara. Vamos... Vai pra baixo. Play again. Play again. Caraca, mano. Óbvio, a gente vai ser... Vai errar tudo. Tá. Eu tinha falado Cálice de Fogo antes. Eu acho que é a Ordem da Fênix, de repente. Tu acha? Então vai aí na tua opção agora. Não, não quero. Não tem mais nenhuma opção que tu acha que seja. Eu acho que é o Cálice de Fogo, mas vai, a gente vai na Ordem da Fênix. Vai. Não. Play again. Gente, a gente vai por eliminação aqui com vocês. Agora tu pode ir. Eu quero na Cálice de Fogo. Que eu falei, deu o começo, mas eu fiquei em dúvida. Não. Não. Caraca, moleque. Então é Relíquias da Morte. Bota aí Relíquias da Morte, então. Porque eu sei que o resto é obscuro, o bagulho, mas... Não. Vamos por eliminação agora. Não, é o Harry Potter 1, né? A gente foi no Enigma do Príncipe, bota aí. Não. Ou é Pé da Filosofão. É Enigma do Príncipe, tem o... Vai, Enigma do Príncipe. É Enigma do Príncipe. Não. Tem duas opções agora. É o primeiro, eu acho que é o primeiro. A gente é muito fã de Harry Potter. Nossa. Eu acho que é o Prisioneiro de Escavão, vai. É o Prisioneiro de Escavão. Caraca, mano. Eu pensei que o Prisioneiro de Escavão era um bagulho mais obscuro. Pois é, eu também. Porque ele é um filme, mas, ó... Ah, aqui eu sei qual é. Qual que é? Ah, eu acho que é a Relíquia da Morte. Então, vai, mete bala. Porque, olha, tem até um... A Pedra Filosofão, você que não é. Não, a Pedra Filosofão não é. O Cabernetor de Escavão não é. A Prisioneiro de Escavão já foi. A gente já foi. Cálice de Fogo, não sei se... Não, Cálice de Fogo não. Eu acho que é um pouquinho mais... Uau! A Ordem da Fênix. Vamos pra Camusão. O Enigma do Príncipe. Eu acho que eu chutaria o Enigma do Príncipe ou as Relíquias da Morte. Mas eu achei ainda que as Relíquias da Morte... Vai, então. Vai nos Relíquias da Morte eu chuto o Enigma... Não. É o do Príncipe lá, vai. Começa tudo de novo. Vai, Ascabã. Ascabã. Bota o Enigma do Príncipe. Não! Caraca, moleque. Não dá pra chutar pela... Vai lá. Não, morto. Botou errado. Tá, tá. Calma aí. O Prisioneiro de Escavão... Caraca, é difícil esse, gente? Já deixa teu like e vê se vocês acertaram também. Vamos... Já foi... Meu Deus. A Ordem da Fênix? A Ordem da Fênix. Mas ainda tô achando que é a Cálice de Fogo. Acertamos. Esse é um. Esse é um. Esse é um, né? É uma pedra filosofal. Essa é reconhecível. Esse é um. Se não for um, pelo amor de Deus. Não é um. Meu Deus. Qual o filme que começa com uma abertura tão feliz assim e não é um? O dois. O dois. É a Ordem da Fênix, né? Esse é o dois, então, porque o... Calma, é o Prisioneiro de Escavão. Não é o Prisioneiro de Escavão. Não, já foi. É a Cálice de Fogo. Eu não sei. Porque é muito... É o dois. É? Sim. Ah, esse é o... Esse é o... É o... O terceiro que eu vou falar, que é... Não, peraí, peraí. Esse eu sei. Vai pra baixo ali nas opções que me fugiu o nome. É a Ordem da Fênix. Não! É o Cálice de Fogo, então. Tá. Prisioneiro de Escavão. Caraca, gente. A gente é péssimo nisso. O segundo era... Meu Deus, não fugiu. Qual que é o... Cálice de Fogo. Não. Não, não é o Cálice de Fogo, amor. Não me lembro nem o que é. É o Prisioneiro de Escavão. Prisioneiro de Escavão. Não, amor. Eu falei o primeiro. Esse aí é o Prisioneiro de Escavão. Tá doida? Aí, ó. Prisioneiro de Escavão. Esse é a... A Ordem da Fênix, né? A Ordem da Fênix. Esse é a Câmara Secreta. E esse não era o... Não é o Cálice de Fogo. Você já falou da Ordem da Fênix. Eu acho que é o Enigma do Príncipe, então. É o Enigma do Príncipe ou a Relíquia da Morte. Eu acho que é a Relíquia da Morte. Mas você não foi na Relíquia da Morte. Terceiro que eu vou falar que eu acho que é a Relíquia da Morte. Eu acho que é o Enigma do Príncipe. Vamos ver o Enigma do Príncipe. Não é. Eu sabia que não era a Relíquia da Morte. Gente, tá difícil isso aí. Caraca, mano. Tá, Prisioneiro de Escavão. Aqui é a Ordem da Fênix. É. Ordem da Fênix. Esse é o 2. É o Enigma da Secreta. E esse aí, né? Tá, eu vou no... Esse eu acho que eu tenho certeza que é... Relíquia da Morte. É muito obscura a abertura. É. E esse, então, é o Enigma do Príncipe. É o único que faltou. O Enigma do Príncipe, mano. É o Enigma do Príncipe. Não! Qual que faltou ali? O Cálice de Fogo não tinha ido, né? Tem alguns que não foram ainda. Não, só não foi o... Esse é... O Prisioneiro de Escavão. Esse é a Ordem da Fênix. Esse é o 2. Câmara Secreta. Esse era o que tu falou, né? Do... As Relíquias. Já foram 4. É que vai abrindo conforme... Vai acertando. Sim, então já foram 4. Mas igual 4 a gente já... Eu acho que é o que eu falei antes. É o Cálice de Fogo, né? Tu acha que é? O Enigma do Príncipe já foi e a gente errou. Prisioneiro de Escavão já foi. Câmara Secreta já foi. Eu acho, então, que é a... A Relíquias da Morte já foi. Tem como ser... É o Cálice de Fogo. Qual filme começa com... Ah, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. É o primeiro. Esse aqui. Por fim, esse é o começo do filme. É o Enigma do Príncipe, não foi? Depois de algumas milhares de tentativas, a gente conseguiu. Depois de algumas milhares de tentativas, a gente conseguiu. Leia, mozão. Tirei parabéns. Você conseguiu identificar todos os filmes da saga Harry Potter usando apenas os letrares da abertura. Além de prestar muita atenção aos detalhes e de ter uma excelente memória, você ainda mostrou que é um verdadeiro fã. Só pra constar, a gente só podia tirar parabéns, porque não tinha como avançar sem ter... Sim, sem acabar o jogo. Enfim, vamos encerrar aqui o vídeo agora, então, peraí. E aí, vamos lá.